Assumar busca a conexão entre a cidade e a natureza por meio da transformação do espaço físico. Nós vemos que a cidade se relaciona com seus habitantes como organismo vivo, como produto da natureza e das ações humanas. Por isso, nós acreditamos que promover uma maior integração entre o ser humano e a natureza é o essencial para a gente estar trazendo equilíbrio e qualidade de vida a nível pessoal, mas também a nível comunitário. Reconectar realmente os meus filhos, as crianças com esse ambiente, com a natureza, porque hoje eu vejo muito que nós somos humanos querendo ser máquinas e eu quero realmente essa reconexão, é fazer com que a gente seja simplesmente ser humano. Então, vamos lá.